Depois de seis anos de casado, a criança nasceu, ficou um ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha um ano e uma semana, uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe, em outro município, e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita, ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de que, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. E deu certo, pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez, faz questão de botar depois nos relatórios dela, é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer. Foram três linhas. Não é laudo nem parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para se fazer um laudo psicológico tem que ter isso, 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 isso. E não só é uma... Como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai, ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu duas vidas. Em 2004, o próprio juiz, que tinha caçado o meu direito de visitação, caçou o aliminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então, eu passei a ter o direito garantido de visitação, pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com o direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, ó, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico. Parecer psicológico e dêem, ah, isso é caso de terapia. Um crime, tá? Cometido contra a criança, pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Pra mim, não é caso de terapia. Pra mim, é caso de polícia. É caso de cadeia. Vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí. Eu perdi a minha. Mas, vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança que... De reverter esse quadro. Todo mundo diz... Todo mundo diz que estamos protegendo a criança. Mas o que acontece, na realidade, é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Por quê? Quando uma criança... Quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira. Ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas se for falsa, a mãe deve ser afastada? Olha lá. Porque se for gerçekten o dois planeta. E aí Quando uma criança estuda do o quê? Então, vai ter a criança. O que é isso?